A gente entra em campo já na grande área. Tão grande quanto ela é a coleção de objetos expostos. Os tesouros são dos torcedores. São quase 500 peças obtidas através de uma campanha de doações feita junto aos clubes. A grande área é mesmo grande, mas para quem prefere miniaturas, aqui está a maquete do estádio Pacaembu, que é onde fica o Museu do Futebol. Uma espécie de mapa em alto relevo. Tudo muito bem explicado, inclusive para deficientes visuais. Subindo a escada rolante, olha só quem nos recebe. O rei Pelé nos dá as boas-vindas em três idiomas. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas quando se trata do esporte favorito dos brasileiros, o Museu do Futebol em São Paulo conta a história do esporte e da nossa nação. E esclarece a influência que o futebol exerce sobre o Brasil. Na sala das origens, estão perpetuados momentos vividos desde que Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, no final do século XIX, passando pela profissionalização do esporte e pela vitória contra o preconceito e a aceitação de jogadores negros nos clubes, na década de 20. O rico acervo dispõe de 431 fotografias em quadros de tamanhos distintos, que nada tem a ver com a importância de cada um. Olhando as fotos, vê-se também a história do país, a evolução de tendências da moda e de comportamento, mas principalmente, por que o Brasil se tornou o país do futebol. Essa história também é contada de forma lúdica. Na sala Pé na Bola, uma viagem de volta à infância através de seis telas, expondo apenas pés e bolas jogadas em campos de várzea e de areia. Dali para o gramado, pode ser um pulo, um drible ou ficar apenas no sonho. O corredor escuro, com dois finos peixes de luz na lateral, nos leva à sala de quem chegou lá. Aqui, eles são mais do que craques ou ídolos, são deuses ou outros seres celestiais. Este espaço é chamado de anjos barrocos. O som de tambores estimula as sensações de quem passa pelas telas de vidro que projetam fusões sucessivas. E assim, eles não apenas jogam, mas flutuam sobre nós, fazendo o que mais sabem, voar pelos gramados. E pra que todo esse movimento de futebol arte? Pra chegar ao momento mais esperado da partida, o gol. Ele acontece durante alguns segundos ou num piscar de olhos. Na sala de gols, é um verdadeiro acontecimento, narrado e eternizado por 22 personalidades brasileiras que contam passagens pessoais marcadas por gols importantes do futebol brasileiro. Nas cabines, além de ouvir as histórias, o visitante pode assistir a cada um dos lances. Mas antes da TV, a bola rolava nas ondas do rádio. E no espaço dedicado ao estimado veículo de comunicação, há uma listagem selecionada com transmissões originais de gols marcantes. Com um clique, você escolhe a narração, escuta e pronto! É gol! Agora, o que sempre existiu, junto com o futebol no Brasil, independente de rádio ou TV, foi a torcida. A sala da exaltação é de emocionar qualquer um. Somos recepcionados por uma agradável confusão de sons vindo de todos os lados. São gritos, hinos, olas, fogos e toda a emoção de quem um dia esteve em um estádio por paixão. Uma paixão que de 4 em 4 anos faz o coração bater mais forte, não por um time, mas por uma nação. A Sala das Copas nos faz lembrar que o Brasil foi o único país a participar de todas as competições, desde 1930, de 4 em 4 anos. O único país também a conquistar 5 taças. E através desses tótens, a gente percebe não apenas as vitórias do país, mas o contexto político, social e cultural da época em que os jogos foram realizados. A Sala das Copas destaca as competições mundiais e, principalmente, nossos campeonatos. Os tótens, em forma de taça, exibem fotografias bastante significativas para a sua época uma verdadeira aula de história. Por exemplo, em 1970, nós ganhamos o TRI, Grande Alegria. Era um governo militar, egresso de um golpe militar, está certo? Então, foi usado politicamente. O Brasil grande, o sonho, o futebol completando o sonho, daquele Brasil que estava dando certo, que a gente viu que não estava dando tão certo assim, posteriormente. E uma das marcas da Copa é para frente Brasil, aquele negócio todo. Então, era um negócio complicado. Foi utilizado. Em 1998, assim, nós éramos os grandes, os maiores. De repente, a França acaba com o nosso sonho de maneira cabal. Não é que acabou no empate, perdeu, não. Meteu lá. E a sala termina com uma pré-celebração da Copa de 2014. Aqui estão as bolas usadas nos últimos mundiais e um espaço vazio. Ao lado da Jabulani ficará a Brazuca. Bolas oficiais à parte, para os apaixonados por futebol, tudo pode ser bola. Desde a cabeça da boneca da irmã até o que sua imaginação mandar. Tem ainda uma sessão de times brasileiros, com seus nomes, estados de origem, mascote e até o hino. E olha só quem está por aqui. Os times do Piauí. Assim fica mais fácil agradar. 98% das pessoas que são entrevistadas, quer dizer, as pessoas que frequentam esse museu, saem muito satisfeitas. Você vai me perguntar, e os 2%? Os 2% nós não sabemos. Eu acho que é marido que briga com mulher, é mulher que briga com marido. Você compreendeu? Porque não é possível. Esse é um museu de alegria, é um museu de informação cultural, de ótima qualidade, dada de maneira inteligente. Vem aí uma nova sessão. Uma exposição que chama-se Futebol de Papel, que estão todos convidados para vir. Mas assim, convidados fortemente para vir. Porque é uma exposição que levanta tudo o que se relaciona com o futebol sob a forma de papel. Caixa de fósforo, massa, cigarro, prospecto, panfletos, álbuns. Há pessoas que fizeram álbuns durante anos e anos, particulares, anônimos, uma viagem anônima, que o nosso departamento de pesquisa foi lá e pescou. Cansou de ver? Então é hora de jogar. No espaço da bola virtual, um programa de computador projeta um campo de futebol sob uma superfície branca, onde as pessoas interagem com a bola. De mentira. O infravermelho detecta a sombra do visitante e é ele quem interage com a bola. E com muito esforço, jogando contra as novas tecnologias, vai que você faz um gol. Se não fizer, ao menos a experiência toda vai ter valido a pena. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.